Fala galera, estamos na cena de novo Mete o dedo ai, se inscreve no canal e bora trabalhar E hoje estamos com a presença dele Curirim Salve galera, estamos juntos ai meu parceiro branco Sempre representando nossos vídeos ai Curirim Obrigado, estamos juntos, vamos mandar um salve ai para Pitanga de Palmares ai meu parceiro John, Rua Daria lá A galera toda sintonizada Estamos juntos e vamos começar o vídeo Bora trabalhar Então galera, chegamos aqui Agora vamos mostrar para vocês o que aconteceu aqui Está vendo que o eixo partiu aqui Olha o tanto que ele já estava trincado Por isso que é bom Fazer revisão E está fazendo o que, teste de trinca É isso ai Se tivesse feito a revisão Tinha visto A trinca e não tinha o tecido Desceu A roda Na roda soltar Ali atrás Pegou aqui no para choque Aqui ó Empenou o para choque Empenou aqui ó A parte dos chassis aqui ó E pode ocasionar Acidente também né Então sempre que está fazendo a revisão É bom estar fazendo terra de trinca Terra de trinca Terra de trinca é feito como? Tem a pista aqui A gente vai mostrar lá no pedaço Tira a pista e aplica o produto Aí dá para ver aqui o produto da reação aqui E vai estar vendo aí a trinca No próximo vídeo a gente vai até fazer um vídeo mostrando Como é que faz o terra de trinca né Muita gente não sabe como é que é né Isso ai ai vamos mostrar lá o A ponta lá como ficou lá Então galera aí ó Foi feita a amarração aqui nos eixos Que esse carro quebrou na estrada Aí o Elton foi lá e trouxe ele aí ó Foi amarrado aqui as correntes Amarrolou em cima no chassis para trazer o eixo Carro né Elton É e foi o primeiro eixo E a bolsa de ar E ajudou também né É Aí para ficar mesmo Firme mesmo deu amarrada aí com as correntes Amarrou tudo o eixo aí Carregou e Saindo do Da fábrica A rola quebrou soltou Lembrando que ela está carregada né É Então isso ai Vai ser feita a troca do eixo aí para ficar show de bola Isso ai Então aqui também ó Está vendo ai A trinca E a trinca Só fica a trinca debaixo da pista né É onde o peso recebe peso Isso ai Segura o peso ai Ele abre debaixo para cima Debaixo aqui ó Olha o tanto que já estava trincado o eixo Aí não aguentou a parte de cima aqui e quebrou Se tivesse feito a manutenção Desce de trinca E aí ia ver né E evitar isso ai né E causar um acidente mais grave né Também né Então por isso que é sempre bom estar fazendo a manutenção certinha dos carros Tira as pistas Tira as pistas Pastéis de trinca Tudo certo É isso ai Então ta ai Vai ser colocado outro eixo lá Aí Então tu foi lá no socorro Tirou os pneus tudo Trouxe E vai ser trocado o eixo lá Colocado um eixo novo lá E vai ficar show de bola de novo Tchau Tchau Tchau